Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 23 de agosto de 2020. Vamos às notícias! Supremo anula a desapropriação de terrenos da Refinaria de Manguinhos no Rio. Bancários da Caixa ameaçam entrar em greve. Ministério Público do Rio denuncia ex-controlador do Iabas por conta de desvios em contratos com a Prefeitura Caioca. Chuva provoca deslizamento de terra em Terresópolis. Solução de pagamento por WhatsApp completa dois meses de suspensão sem solução à vista. Uma família devastada pelo coronavirus em um mês. Pai, mãe e filho são levados pela Covid-19. Matheusinho treina entre os titulares. É o favorito para assumir a vaga na lateral direita. Confira o provável time do Flamengo na coluna Futebol, Esporte e Companhia. Ainda na coluna Futebol, Esporte e Companhia. Grupo City faz proposta por Lincoln e aguarda a resposta do Flamengo. Ainda na coluna Futebol, Esporte e Companhia. Tricolor bate o furacão com o brilho de Muriel e gols anulados. Na coluna Futebol, Esporte e Companhia. Botafogo negocia a contratação de volante colombiano. Ainda na coluna Futebol, Esporte e Companhia. Djalminha pede cautela com o início do Vasco. Não pode se empolgar. Na coluna Gazi. Na coluna de Fábio Oliveira. Empresária faz boletim de ocorrência contra a cantora Perla do Funk. Ainda na coluna de Fábio Oliveira. Cauã e o pai seguem internados na UTI de hospital em Goiânia. Ainda na coluna de Fábio Oliveira. Artur Aguiar pede perdão publicamente a Maríra Cardi. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Ex-modelo Renata Banhar. Só corre menino estuprada pelo pai. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Camila Putanga revela que está curada da malária. Ainda na coluna de Fábio Oliveira. Ex-amigo de Lucas Viana. Está fora de uma fazenda doze. Da Record. Ainda na coluna Gazi. Boca de Clara Buarque. Chama a atenção. Não tem preenchimento no mundo que passa. Ainda na coluna Gazi. Simai até está positivo para a coluna de Deus. Lembrando que a coluna de Fábio Oliveira. Do jornal O Dia também estará na coluna Gazi. Hoje serão três notícias do Notizap. A primeira. Vídeo de criminosos armados no Rio de Janeiro é ficcional e não tem relação com proibição da STF. E ainda. É falso que o uso generalizado de máscaras tem sido desencorajado no mundo. E ainda. Medo e ansiedade alimentam onda de desinformação sobre crimes na pandemia. Na coluna Destaque Bizarro. Restaurante chinês causa revolta ao pesar clientes antes de servi-los. Vai vendo. E a última jornal André Moin. Uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Moin começa a classe. Pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Gente, de todo jeito. Muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente. Que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida. Maravilha. A gente que faz parte da família. É gente como a gente. Que se entende, que se ama. Isso minha gente. É gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier. E o que vier a gente. Está sempre por perto. De peito aberto. Gente para te abraçar. A gente é tanta gente. Muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. E você aí? É você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Moin. Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não cara. Deu seu like. Deu seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moin crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube. Mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Nos vinhos de comunicação. Quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Moin. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moin. Meu amorinha com M de mamãe final. Canal André Moin. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moin. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Supremo anula a desapropriação de terreno da refinaria de Manguinhos, no Rio. Decisão anulou o Decreto Estadual do Rio de Janeiro, assinado em 2012, pelo então governador do estado do Rio, Sérgio Cabral Filho. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu em plenário virtual, anular Decreto Estadual do Rio de Janeiro, assinado em 2012, pelo então governador do estado, Sérgio Cabral Filho, que determinou a desapropriação do terreno, onde funciona a refinaria de Manguinhos, chamada atualmente de refite. A maioria dos ministros manteve o entendimento do relator do caso, ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, uma vez que o terreno pertence à União, e não ao governo do estado do Rio de Janeiro, o governo estadual não tem o direito de ordenar a desapropriação. Mendes já havia decidido pela anulação do decreto em 2014, mas após a apresentação de um recurso, o caso foi à plenária. Houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux e o desfecho do julgamento só aconteceu nesta sexta-feira, dia 21. Não há como conferir validade jurídica ao ato expropriatório entre, ou melhor, ante a impossibilidade de desapropriação por estado-membro de bem integrante do patrimônio da União, conforme o precedente do plenário desta corte, disse Gilmar Mendes. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. Luiz Fux e Marco Aurélio de Mello divergiram de Gilmar Mendes. Hebson Fachin e Luiz Roberto Barroso se declararam suspeitos e não votaram. De licença médica, Celso de Mello não votou. Embora o processo no Supremo não discuta a indenização, a assessoria de empresa da Refit afirmou em nota que, na primeira instância, a refinaria já obteve direito ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 700 milhões, o equivalente a R$ 2 bilhões em valores atualizados. O cálculo, segundo a assessoria, se baseia no prejuízo gerado pela queda do valor das ações da empresa na Bolsa no dia em que foi decretada a desapropriação do terreno por Sérgio Cavofilho. Há ainda um processo em aberto sobre danos morais sem valores definidos de acordo com a empresa. A companhia agora espera que os graves danos sejam reparados, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a nulidade do decreto. Os valores são relevantes, mas entendemos que o momento atual não comporta que o Estado tenha mais essa despesa. Portanto, buscaremos com essa decisão do Supremo uma solução amigável, que respeite a grave situação fiscal do Rio e, ao mesmo tempo, garantir esse da Refit a uma indenização justa, disse Ricardo Mago, advogado e representante do controlador da refinaria e parte na ação. Bancários da Caixa ameaçam entrar em grande perda de direito e seriam o principal motivador da paralisação por tempo indeterminado. Trabalhadores relatam cortes de planos de saúde. Em meio à greve nacional dos Correios, decretado na noite de segunda-feira, dia 17, os bancários da Caixa Econômica Federal também podem iniciar movimento de revista na próxima semana. Segundo a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, o Banco Público cortou direitos de funcionários na pandemia. Inclusive, planos de saúde de trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento presencial e emergencial, que inclui, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 600,00 pago a um terço dos brasileiros, mostram os números oficiais. Com risco de início de greve na próxima semana, os bancários da Caixa Econômica Federal vão trabalhar neste sábado, dia 22, em mais de 60 e 70 agências pelo Brasil, durante mais um fim de semana de atendimento aos beneficiários do auxílio e também na liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS emergencial. Para diminuir aglomerações das agências e facilitar a liberação dos recursos aos brasileiros, a estatal vem escalonando os pagamentos e abrindo as agências aos sábados. A FENAI lembra que isso ocorre desde março, um mês marcado pelo início dos efeitos da pandemia no país. Os trabalhadores expostos relatam cortes em plena crise, o que seria a principal razão da greve dos bancários. Mesmo com todo o empenho dos bancários para garantir a prestação de serviços essenciais da população, colocando em risco a saúde e a vida deles e de seus familiares, o governo federal quer acabar com direitos históricos conquistados pelos trabalhadores, aponta o presidente da FENAI, Sérgio Takemoto. A responsabilidade da possível greve dos bancários da Caixa... O presidente da FENAI cita ainda que nunca iniciamos uma campanha salarial com uma proposta tão rebaixada. Não vamos aceitar nenhum direito a menos, garante. Takemoto diz que uma das principais pernas aos bancários da Caixa é uma suposta tentativa da geração do banco de viabilizar o plano de saúde dos empregados. A instituição propõe alterações no modelo de custeio de saúde de Caixa, o que, segundo a FENAI, vai aumentar o custo para todos os usuários. Em momento de pandemia e com os empregados da Caixa na linha de frente do atendimento e expostos aos riscos de contágio, o banco quer restringir o acesso a esse direito básico sob a falsa alegação de que a intenção é manter a sustentabilidade do plano de saúde, lamenta Takemoto. A FENAI lista que, entre os itens da proposta financeira feita pela empresa, além de reajuste zero no ano de 2021, o que poderá implicar queda de 2,65% nos salários por conta da inflação, os bancos ainda pretendem reduzir a participação nos lucros e resultados PLR dos funcionários em quase metade, até 48%, retirar a 13ª e 6ª alimentação, diminuir a gratificação de função de 55% a 50% e alterar direitos dos que sofreram acidente de trabalho. Quase 70% das categorias trabalhistas fecharam este ano a acordos que tiveram aumento real ou reposição da inflação. No nosso caso, estamos falando do setor que mais lucra no país, os bancos, explica Juvandia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, contra a FICUT. Segundo ela, é completamente inaceitável essa proposta. Os bancários já registraram a proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, FENAMBAN, e uma nova negociação está marcada para este sábado, dia 22, às 11 horas da manhã. Não sei se já aconteceu, mas... A possibilidade de uma greve da categoria não está descartada, caso os bancos insistam na retirada de direitos, garante o presidente da FENAI. Segundo Takemoto, as assembleias dos bancários estão agendadas para a próxima terça-feira de 25, quando poderá haver possível deliberação de greve da categoria. Procurada pelo site IG, a Caixa Econômica Federal não retornou até a publicação desta reportagem. Ministério Público do Rio denuncia a ex-controlador do Iabas por conta de desvios em contraste com a Prefeitura. Luiz Eduardo da Cruz foi preso em 23 de julho por conta de desvio de cerca de 6 milhões de reais em superfaturamento e contratação de fornecedores laranjas de contraste da OS com a Secretaria Municipal do Rio. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-controlador de Iabas, Luiz Eduardo da Cruz, por conta de desvios de recursos públicos em contratos entre a Organização Social e a Prefeitura do Rio. Luiz, a esposa, Simone Amaral da Silva Cruz e o irmão dele, Marcos Eduardo da Cruz, foram presos no dia 23 de julho por conta do desvio de cerca de 6 milhões de reais em superfaturamento e contratação de fornecedores laranjas de contratos da OS com a Secretaria Municipal do Rio. De acordo com a reportagem feita pelo RJTV, não sei se RJ1 ou RJ2, mas enfim. A denúncia feita pelo Ministério Público do Rio mostra que os promotores defendem que, apesar de não estar entre os interesses do Conselho de Administração do Iabas, há provas claras de que Eduardo Cruz é o verdadeiro controlador do Iabas. Na denúncia, o Ministério apontou que ele reunia parentes e pessoas próximas para comporem o quadro de membros da administração. Segundo a denúncia, uma familiar usada para compor o quadro seria Carleiza Moruti Ferreira, sobrinha da ex-mulher de Luiz Eduardo. No telefone dele, o número dela na agenda estava registrado como personal trainer e possuía o recado treinos pela segunda e quarta às sete e meia da manhã. Quando houver alguma alteração, avisá-la. Um dos pontos levantados pelos promotores da denúncia também foi o fato do ex-subsecretário estadual de saúde, César Romero, ter ido trabalhar no Iabas após ser dedigado do Estado por suspeitas de irregularidades. Exonerado, no caso, né? O texto da denúncia aponta que César se associou transitorialmente à organização criminosa logo após ter sido exonerado do cargo de secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde, em razão de ter protagonizado o escândalo. O Ministério Público também aponta que as seguintes empresas também foram usadas para desviar dinheiro da Prefeitura. Laboratório de Análises Clínicas Ipanema Limitada, que recebeu R$ 14,7 milhões do Iabas, dos quais R$ 1,6 milhão teria sido desviado. A empresa Arboias, consultoria e execução de projetos ambientais, que teria recebido R$ 613 mil para serviços de jardinagem, dos quais R$ 354 mil teriam sido desviados. A Escala X Arquitetura, Manutenção e Design Limitada, prestadora de serviços de manutenção presencial e supostamente responsável pelo desvio de R$ 1,2 milhão dos R$ 2,7 milhões que recebeu. A Real Selection, comércio de veículos que alugava carros, pau e abas e teria desviado R$ 3 milhões dos R$ 11,7 milhões recebidos da OS. R$ 1,7 milhões de ruas de manutenção. Chuva provoca deslizamento de terra em Teresópolis. O município está em estágio de atenção. Um deslizamento de terra na rua Genesí Vitorino dos Santos, no bairro Rosário, em Teresópolis, na manhã deste sábado, dia 22 de agosto, deixou a via interditada e danificou um veículo que estava estacionado próximo ao local. Segundo a Defesa Civil, o deslocamento de terra, devido ao sol molhado pela chuva, que chegou junto com a frente fria no município neste final de semana, descalçou uma lixeira construída no local. No trecho em que ocorreu o deslizamento, havia uma lixeira de concreto, cujo peso colaborou para que o sol cedesse. O material acabou soterrando um carro que estava parado, mas ninguém ficou ferido. As equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar a situação. Máquinas foram usadas para a remoção da terra, lixo e entulho, e a via foi liberada ainda na tarde deste sábado. Também neste sábado, a Defesa Civil atendeu a outros dois deslizamentos de terra. Interditou um trecho em que o muro está em risco de queda e interditou a parte da rua São Pedro, no bairro de São Pedro. Uma tubulação da sedai rompeu e abriu um buraco na via. Segundo a Prefeitura, parte do calçamento foi danificado com o rompimento da tubulação e, por isso, o local se encontra interditado. A Conceicionária de Água e Esgoto, que atende ao município, já realizou o reparo da tubulação e irá providenciar a reposição do calçamento. Ainda de acordo com a Defesa Civil, por conta das condições climáticas, o município está em estágio de atenção. Solução de pagamento por WhatsApp completa dois meses de suspensão sem solução à vista. Serviço de envio e recebimento de dinheiro por meio do aplicativo foi lançado no Brasil no dia 15 de junho. A solução de pagamento por WhatsApp completa neste domingo dois meses de suspensão sem sinal de liberação pelo Banco Central, BC. As bandeiras de cartões Visa e Mastercard já pediram solicitação à autoridade monetária para atuar diretamente no aplicativo e têm prestado as informações solicitadas, mas ainda não há clareza sobre quando o serviço voltar a funcionar. O serviço de envio e recebimento de dinheiro por meio do WhatsApp, que pertence ao Facebook, foi lançado no Brasil no dia 15 de junho. Com 120 milhões de usuários do aplicativo de mensagens, ou quase 60% da população brasileira, o país foi escolhido pelo Facebook para a estreia do aplicativo no setor de meios de pagamento. Uma semana depois do anúncio, porém, o Banco Central suspendeu a solução batizada de pagamento no WhatsApp, alegando necessidade de avaliar questões de competição e privacidade. O movimento foi acompanhado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. O órgão antitruste, porém, voltou atrás de sua decisão ainda no fim de junho. Embora o BC não tenha se pronunciado oficialmente, o maior avanço até agora foi a liberação para que o serviço seja testado, desde que sem transações de clientes reais. Apesar disso, a autoridade monetária deixou claro que essa permissão não faz parte do processo formal de análise, nem sinaliza a decisão final sobre o assunto. O Banco Central tem conversado com Visa, Mastercard e Facebook. As bandeiras já têm autorização para atuar no mercado brasileiro, mas tiveram de solicitar a vala específica para o arranjo do aplicativo. Os mais parceiros locais do Facebook estão em compasso de espera. Nessa lista estão Banco do Brasil, Nubank e Sicredi, além da Cielo, que seria a responsável por processar os pagamentos. Desde o lançamento, a solução do WhatsApp está no centro das atenções do mercado de e-mail de pagamento e aumentou a temperatura das discussões sobre a chegada das gigantes de tecnologia ao setor financeiro. A plataforma desagradou alguns pesos pesados do mercado e também empresas de menor porte por terem acesso aos dados dos clientes. As big techs podem sair em vantagem em relação à concorrência. Mas há quem levante questionamentos quanto à postura do órgão regulador no caso do WhatsApp, uma vez que o próprio BC tem definido a bandeira de maior competitividade. O que mais preocupa, segundo o apoio do Estadão Broadcast, é a possibilidade de o órgão liberar a solução do WhatsApp depois da estreia de seus sistemas de pagamentos instantâneos, o Pix. Se depender apenas do Banco Central na posição de regulador, a autorização para o WhatsApp somente sairá após novembro, afirma uma das fontes do setor. O órgão regulador nega essa conexão. O WhatsApp informou que tem mantido conversas com o Banco Central para restaurar o recurso de pagamentos o mais rápido possível. O aplicativo citou a pandemia como argumento a mais para a liberação. Devido à pandemia e às dificuldades econômicas que ela trouxe, acreditamos que haja uma necessidade urgente de que as pessoas enviem dinheiro umas às outras. A Visa afirmou ter compartilhado com o Banco Central as informações da solução. Já a Mastercard disse que solicitou ao regulador a autorização para que novos emissores interessados no serviço do WhatsApp façam testes. O Banco do Brasil disse que colabora com as discussões promovidas pelo regulador. CL e Nubank não quiseram se manifestar, enquanto a Scred não respondeu os contatos à reportagem. Procurado, o Banco Central limitou-se a dizer que o pleito do WhatsApp está sendo analisado, seguindo os mesmos trâmites dos demais. Uma família devastada pelo coronavírus. Em um mês, mãe, pai e filho são levados pela Covid-19. Rodrigo Peçanha relembra dias de dor inexprimível, em que acompanhou a luta de Roberto, Regina e Fábio pela vida aterrorizante. Na velocidade de um pensamento ruim, a vida de Rodrigo Peçanha e Leandro foi devastada pelo coronavírus. No intervalo de 24 dias, entre 25 de julho e 18 de agosto, ele perdeu o pai, Roberto, a mãe, Regina e o irmão, Fábio, todos levados pela Covid-19, no ímpedo avassalador, que Rodrigo ainda não conseguiu processar. Um luto atropelado por outro luto, e mais outro. Só queria que 2020 tivesse acabado em maio, quando nasceu o meu filho mais novo, diz Rodrigo, de 35 anos, advogado como pai. O suplício da família Peçanha e Leandro começou no dia 4 de julho, quando Regina Massa foi internada no hospital do Torbeda. Uma semana depois, seu mãe do Roberto também deu entrada na mesma unidade. Nesse tempo, Fábio, mais velho de quatro irmãos, cuidou dos dois. Solteiro e sem fios, decidiu preservar Rodrigo, Flávio, de 38 anos, e Roberto, de 40. Ele adoeceu e, duas semanas depois de seu pai, foi internado no hospital da Unimed Campus dos Coitacazes. Ou Unimed Campus, né? Aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio. A partir daí foram dias inimagináveis, de ansiedade constante, aguardando por notícias da mãe, e do pai, e do irmão. É inacreditável, você vê muitas famílias sofrendo por essa doença terrível. Mas dessa forma, é algo que ninguém espera passar. Tenho evitado ler os jornais, mas até procurei ver se outras pessoas passaram pela mesma situação que nós, conta Rodrigo. E a angústia quando recebi a notícia de que minha mãe tinha sido entubada. E logo depois, meu pai, eu e meu irmão. É aterrorizante. Rodrigo diz que segue adiante a base de remédios e faz acompanhamento psicológico. Compartilhar o sofrimento com os outros irmãos também tem sido decisivo para suportar um momento inconcebível. Eles se ligam diariamente por consaberem como estão. Cobram que todos se cuidem e se protejam. O jovem advogado diz que ainda não foi capaz de absorver o impacto de tamanho choque. A ficha ainda não caiu. Mas a solidariedade e o carinho recebidos de parentes, amigos e conhecidos, mesmo que à distância, tem sido a forma possível de atravessar o luto. Uma vez que não puderam nem se despedir adequadamente com a presença de todos, por causa das restrições, para o enterro das vítimas da Covid-19. Dividir a dor ajuda, mas em alguns momentos é muito difícil. Todo finzinho de tarde minha mãe me ligava, chamava para tomar um café com ela, perguntava como a gente e os netos estavam. A ausência é maior nessas horas, ele lembra o Rodrigo. Perdemos os três pilares da família. Éramos muito unidos. Meu irmão é como um pai mais novo para mim. Meu apoio para tudo é um sentimento que não consigo expressar. Roberto Passo, Leandro, morreu de Covid-19 aos 72 anos. Regina Márcia Peçanha, Leandro, morreu de Covid-19 aos 72 anos. Fábio José Peçanha, Leandro, morreu de Covid-19 aos 44 anos. Abrindo a coluna Futebol Esporte Companhia, Flamengo. Mateuzinho treina entre os titulares e é o favorito para assumir a vaga na lateral direita. Confia o provável time do Flamengo. Jovem de 19 anos saiu na frente na briga por posição com o René, que poderia jogar improvisado na lateral direita e treinou no time principal neste sábado. O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Botafogo neste domingo às 11 horas da manhã no Maracanã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das dúvidas do técnico Dome é na lateral direita. Sem João Lucas machucado e Isla, ainda sem condições de jogo, o treinador escalou Mateuzinho como titular no treino deste sábado. E o jovem é o favorito para assumir a vaga. A outra alternativa de Dome é a inclinização do lateral esquerdo René na direita, como foi feito contra o Grêmio quando João Lucas se lesionou e pediu para ser substituído. No jogo, o Catalão tomou essa decisão para preservar o Mateuzinho, que havia treinado pouco sob o comando do novo técnico. O provável time do Flamengo para pegar o Botafogo é Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, que é o... que é o... esqueci o primeiro nome dele... Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ah, lembrei, é o William Arran. É, William Arran. Ainda não é notícia do Flamengo. Grupo City faz proposta por Lincoln e aguarda a resposta do Flamengo. A empresa esportiva do governo dos Emirados Hábeis deseja ter o jovem atacante para o empréstimo de um ano, com valor de opção de compra ao término do contrato. Depois de contratar o lateral esquerdo Caio Roque e voltar a conversar com o volante Vinícius Souza, o Grupo City negocia a contratação de mais uma joga em promessa, que não vem sendo utilizada no Flamengo. A empresa esportiva do governo dos Emirados Hábeis fez uma proposta para ter o atacante Lincoln com o empréstimo de um ano, com valor de opção de compra em contrato, segundo a reportagem, com fontes ligadas ao roubo negro. A oferta está na mesa do Flamengo e o Grupo City aguarda uma resposta nos próximos dias para avançar com as tratativas. Oficialmente, a diretoria do rubro negro não fala sobre possíveis negociações. O interesse do Grupo City em Lincoln esquentou após a tentativa frustrada de contratar Evanilson no Fluminense, já que a diretoria tricolor mostrou que ia fazer jogo duro para negociar o atacante. Agora as atenções estão voltadas para a jovem promessa rubro negro. O Grupo City atualmente é dono de 10 clubes pelo mundo. Olha, eu citei dois. Olha, eu sabia de dois, né? Mas agora eu soube que são 10. Manchester City, da Inglaterra. New York City, nos Estados Unidos. Melbourne City, da Austrália. Yoko Hama Marins, do Japão. Jirona, na Espanha. Sichuan, Junyu, da China. Mumbai City, da Índia. Montevideo City, Turquia, do Uruguai. Lomel S.K., da Bélgica. E Troie, da França. Promessa valorizada. Essa não foi a única oferta enviada ao Flamengo por Lincoln. Recentemente o rubro negro recebeu propostas pelo atacante de compra do Almeria, da Espanha, e pelo Pafos, do Chipre, de 18 milhões de reais e 24 milhões de reais, respectivamente. Mas a diretoria acredita que o empréstimo, neste momento, é o melhor caminho para dar rodagem e confiança ao jovem que não vem sendo aproveitado na equipe. Lincoln tem 19 anos e estreou na equipe profissional do Flamengo em 2017. A sua melhor temporada com a camisa rubro-negra foi em 2018, quando entrou em campo 22 vezes e foi herói na Copa do Brasil ao marcar gol contra o Grêmio em Porto Alegre nos minutos finais e ajudou o rubro-negro na classificação de fase na Copa do Brasil. O contrato de Lincoln com o Flamengo vai até dezembro de 2023 e o jovem tem multa recisória avaliada em 50 milhões de euros. Tricolor bate o furacão com brilho de Muriel e gols anulados. Tricolor supera ausências titulares importantes e se recupera da derrota para o Bramantino. A divulgação da escalação do Fluminense com a ausência de Nino, Nenê e Evanilson aumentou o calavrio da torcida na gelada missão contra o Atlético Paranaense. Sob pressão, o Tricolor fez a temperatura de 10 graus subir em Curitiba, com a vitória por 1 a 0 na Arena da Baixada. Com os gols de Lucas Claro e Michel Araújo anulados, Aguilar contra garantiu o primeiro trunfo da equipe como visitante no Brasileiro em resposta imediata à derrota para o Red Bull Bragantino em São Paulo. Com um importante compromisso contra o Figueirense pela Copa do Brasil na quinta-feira, o técnico Odair Helman, a perda é a maionese, mentira, tá gente? Helman é o sobrenome do Odair Helman, né? O técnico, né? É porque eu tô brincando com a marca Helman, né? Que é de produção alimentícia, né? Maionese, ketchup, mostarda, enfim. Mas voltando ao assunto, com um importante compromisso contra o Figueirense pela Copa do Brasil na quinta-feira, o técnico Odair Helman decidiu poupar o trio titular. A mudança aumentou a responsabilidade não apenas dos substitutos, mas de todo o grupo. Com a valorização da posse de bola, a equipe conseguiu controlar a velocidade do jogo no gramado sintético e agrediu os donos da casa, principalmente na bola área. Esse foi o melhor atalho em Curitiba. Pelo alto, o tricolor teve um polêmico gol anulado. O árbitro Daniel Nobre marcou falta de gigão no decorrer da jogada e não validou o gol de Lucas Claro. Dez minutos depois, foi a vez de Michel Aruz ter um gol anulado. Após a marcação do impedimento, Lucas Claro novamente em jogada pelo alto. Confiante, o Fluminense se sentiu à vantagem em campo. Que o diga Michel Aruz descolou ótimo passo para Iuri Lima cruzar e Aguilar contra. Abriu o placar aos 48 minutos. Com a vantagem no placar, o técnico Odair Helman tentou renovar o fôlego da equipe à espera da pressão do Atlético Paranaense, com a entrada de Iago Felipe e Caio Paulista. Ainda assim, chegou com perigo ao ataque. No entanto, foram as defesas em sequência de Muriel, nas tentativas de Giovânio e Lúcio, que foram comemoradas como gol e garantia a vitória fora de casa. Botafogo negocia a contratação de volante colombiano. Jogador de 25 anos está sem clube e somou passagens por Deportivo Cali e Tolima. Além dos caques Keisuke Ronda e Salomão Kalou, o Botafogo pode ter outro reforço gringo para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site GE.globo, o Alvinegro está negociando com o volante colombiano Carlos Renteria, de 25 anos. Atuamente sem clube, o atleta deve assinar por duas temporadas com o Clube Carioca. Ainda conforme informado pelo portal, o Botafogo espera a Renteria nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinar até agosto de 2022. A apelidade de Neneco, na Colômbia, o meia foi revelado pelo Deportivo Cali, na Colômbia, e viveu a melhor fase da carreira no Tolima, também na Colômbia. O jogador também somou breve passagem pelo Juárez, ou Juárez, do México. Jalminha pede cautela com o início do Vasco. Não pode se empolgar. Vasco está com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O início do Vasco no Campeonato Brasileiro vem impressionando os torcedores e comentaristas esportivos. São três jogos e três vitórias para o Clube de São Januário. No entanto, para o comentarista de Jalminha, participante do programa Futebol na V, da ESPN, ainda não há o que comemorar. Vasco começou o Campeonato com uma certa desconfiança sobre ele. Então é maravilhoso começar com três vitórias. Mas não pode se empolgar, até porque, apesar das vitórias, a gente não viu o Vasco dominando os três jogos. Mesmo quando jogou em casa. É um início maravilhoso, mas o Vasco já teve times bem melhores, afirmou. Segundo ele, as equipes são niveladas. As equipes estão niveladas. E o que vem ajudando o Vasco é o fator confiança. O que eu vejo no futebol hoje é uma igualdade, com poucas exceções. Nesta igualdade, algumas coisas, como um elenco fechado, um treinador que passa confiança, podem fazer diferença. Acho que os times que o Vasco venceu não são mais fracos. Mas talvez não tenham esses detalhes como tem o Vasco. Concluio. A Empresária faz boletim de ocorrência contra a perla. Não é do Paraguai, é a perla funkeira. Cristina Con mostrou aos policiais mensagens recebidas que, segundo ela, seria da cantora funkeira, com xingamentos e ameaças. A Empresária Cristina Con fez um boletim de ocorrência de ameaça e injúria contra a cantora perla na Deandes de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, nesta sexta-feira de 21. Cristina mostrou aos policiais mensagens de WhatsApp que recebeu de um número que, segundo ela, seria da filha de perla, a chamando de demônio infantil e que ela iria morrer. Além dos xingamentos e intimidações, a Empresária revelou que a cantora ainda acusa na imprensa de ter desviado móveis ganhos em parcerias por trocas de divulgação nas redes sociais da famosa. A confusão entre Criscon e Perla se arrasta desde março. A Empresária alega que a cantora pediu a captação de parcerias para a realização de uma reforma de sua casa, mas a dona do hit, tremendo vacilão, não pagou. De acordo com a Empresária, o valor combinado é de R$ 3.000,00 por mês de trabalho e que a cantora também não cumpriu a promessa das postagens em suas redes sociais dos móveis, materiais de construção e itens de decoração que conseguiu com os permutas. Cris disse que teve um prejuízo no valor de R$ 15.000,00 e fez várias postagens na confusão com Perla. Já a Perla garantiu que não recebeu nenhum móvel e que o valor acordado seria de R$ 1.000,00 e não R$ 3.000,00 por mês e fez até um vídeo na madrugada deste sábado, dia 22, falando sobre o episódio. A coluna procurou a cantora que visualizou as mensagens e não respondeu até o fechamento da matéria. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal Dia, Cauã e o pai seguem internados na UTI de hospital em Goiânia. Os dois continuam respirando para paredes, mas apresentam sinais melhores. Ainda é grave o estado de saúde do cantor Cauã, da dupla com Cléber, internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia, com a Covid-19. Após 10 dias tratando das complicações do coronavírus, o sertanejo de 38 anos continua sendo monitorado na UTI de Tratamento Intensivo, UTI, e já reage positivamente aos medicamentos. Cauã continua respirando por aparelhos e deve fazer nova tomografia neste domingo. O pai de Cauã, João Máximo, também segue na UTI do Anis Rassi, respirando por aparelhos, mas o quadro clínico evoluiu nas últimas 24 horas. Já a mãe do cantor, Shirley, apresenta sintomas não tão graves da Covid-19 e teve de ser internada em um apartamento do mesmo hospital. Ela está estável, respirando sem necessidade de oxigênio. Confie o boletim na íntegra deste sábado, dia 22. Cauã Máximo continua internado na UTI em estado grave, estável hemodinamicamente, com importante melhora clínica e também dos exames de sangue. Mantém-se oxigênio e terapia contínua 24 horas por dia, usando máscara de VNI e CAF para auxiliar na respiração. Deve fazer nova tomografia amanhã. O pai do Cauã, João Luís Máximo, também evoluiu bem. Continua na UTI. Mantém-se dependendo de oxigênio e terapia contínua 24 horas por dia, usando máscara de VNI, os exames dele não apresentaram alterações significativas de ontem, quer dizer, de sexta, dia 21, para segunda, perdão, para sábado, dia 22. A mãe de Cauã, Shirley Máximo, que já estava confirmada com Covid, fez exames de acompanhamento da doença e angiotomografia, mostrou 10% de comprometimento pulmonar pelo vírus e apresentou ainda uma complicação chamada TEP, tromboembolismo pulmonar, na qual o sangue coagula no interior de alguns vasos sanguíneos e pode se deslocar dentro dos mesmos. No caso de Shirley, graças a Deus, o TEP foi pequeno e levou a poucas repercussões. Ela também teve que ser internada, mas em apartamento, fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia. Ela está estável e respirando sem necessidade de oxigênio. Agradecemos a todos os fãs, amigos e a imprensa pelo carinho com o Cauã, neste momento tão difícil para ele e para todos. Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas para o Cauã e agora para os pais dele, o que será muito importante para a recuperação deles. Estamos muito confiados na cura da família. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Arthur Aguiar pede perdão publicamente a Mayra Cardi. Arthur escreveu textão no Instagram da ex-mulher. A gente só dá valor quando a gente perde. Para mostrar que está tudo bem entre os dois, Arthur Aguiar resolveu escrever um textão pedindo desculpas públicas para a sua, até então, ex-mulher, Mayra Cardi. Eu já fiz isso pessoalmente, não vou entrar em detalhes, mas vou aproveitar para fazer isso publicamente também. Te peço aqui novamente perdão por todas as minhas atitudes incabíveis e injustificáveis que cometi ao longo deste tempo. Como já te disse, nenhuma pessoa merece, mas com certeza você menos ainda. Eu sinto muita vergonha, arrependimento e culpa por tudo. Ainda não me perdoa, mas espero que um dia eu o consiga. É como aquele velho ditado, a gente só dá valor quando a gente perde. De fato, como mulher, eu perdi. Mas estou muito feliz de ainda ter a oportunidade de conviver com você como mãe da nossa filha. Espero que a nossa relação se torne cada vez melhor e que juntos possamos dar para a Sofia todo o amor, carinho e atenção que ela merece. Dizem que o tempo é e sempre vai ser o melhor remédio para todas as coisas. Espero que ele cuide todas as filhas que foram abertas em amadas partes. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, ex-modelo Renata Banhara, socorre menina estuprada pelo pai. A empresária é a fundadora de um projeto que acolhe mulheres vítimas de violência e acompanhou o caso. Renata Banhara socorreu uma menina estuprada pelo próprio pai na madrugada deste sábado, dia 22. A empresária é a fundadora do Sentinela do Bem, projeto que acolhe mulheres vítimas de violência, contou que o estuprador foi preso em flagrante. Vizinhas estavam desconfiadas há um tempo e nesta sexta-feira, dia 21, conseguiram provas em vídeo, filmaram o ato. Na dúvida, denuncie e ligue 180. Parabéns à Polícia Civil e à Delegacia da Mulher, contou também a ex-modelo. Renata foi até a delegacia onde o caso foi registrado, já que o seu projeto recebeu a denúncia da violência por pessoas próximas à menina, que completou 12 anos no dia anterior. Camila Pitanga revela que está curada da malária. A atriz e a filha Antônia foram diagnosticadas com a doença no início de agosto. Camila Pitanga usou o Instagram neste sábado, dia 22, para contar que ela e a filha Antônia, de 12 anos, estão recuperados da malária. Estamos curadas. Ontem, quer dizer, no caso, sexta-feira, dia 21, fizemos a verificação de cura. Estamos muito felizes com o novo resultado. Claro que vamos precisar fazer alguns exames periódicos, porque é pouco provável, mas acontece da malária voltar. Escreveu a atriz, diagnosticada com a doença no início de agosto. A atriz fez questão de colocar a foto da equipe médica, que a atendeu no Hospital das Clínicas em São Paulo. Camila e Antônia estavam passando isolamento social no litoral norte paulista, numa área na zona da Mata Atlântica, quando contraiu a malária. A filha do ator Antônia Pitanga contou que foram 10 dias muito sufoco até receber o diagnóstico da doença. Por causa dos sintomas, febre e dor no corpo, Camila se submeteu ao teste para a Covid-19. Deu negativo. Na coluna de Fábio, ainda na coluna de Fábio Oliveira, dentro da coluna Gazap, ex-amigo de Lucas Vianna está fora de a fazenda. Influenciador Orlandinho Milanello não acertou com a produção do reality da Record. O nome do influenciador, Orlandinho Milanello, vem sendo dado como certo nesta edição de A Fazenda, que estreia no próximo dia 8. No entanto, a coluna lamenta informar que o rapaz, conhecido por sua amizade com o último campeão da atração, Lucas Vianna, não foi selecionado pela produção para entrar no confinamento. De fato, Orlandinho até negociou com a Record sua possível participação no reality. A conversa, inclusive, chegou em um estágio bem avançado. Mas, no fim das contas, acabou não rolando. E Bonitão ficou de fora. Quem sabe no próximo ano? Boca de Clara Buarque chama a atenção. Não tem preenchimento no mundo que faça. Obrigada, papai, disse a artista, afirmando que sua boca veio da genética de Carlinhos Brown. Clara Buarque, de 21 anos, chamou a atenção de seus seguidores nas redes sociais. A neta de Chico Buarque, filha de Carlinhos Brown, postou uma série de fotos e recebeu elogios por seu porcão. Agora estou me lembrando do personagem do Jô Soares, que era dentista. Personagem dentista do Jô Soares. E dizia, porcão. Essa boca não tem preenchimento no mundo que faça. Perfeita, disse um seguidor. Não mesmo. Obrigada, papai, respondeu Clara. Boca mais linda do mundo todinho, elogiou Regina Cazé. Eita, que lindeza, disse Bela Gil. Clara também foi comparada com Graça Massafera. Sempre Bela. Me lembrou na primeira foto a Graça Massafera, disse um admirador. Simai, atesta positivo para o coronavírus. Dupla de Simone afirmou que está bem e que seu marido e seu filho não contraíram a doença. Na última sexta-feira, dia 22, a assessoria de imprensa de Simai afirmou que a cantora da dupla sertaneja com Simone testou positivo para a Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus. Segundo o comunicado que foi enviado para o portal UOL, Simai está em tratamento com o intercologista David Wippe, em São Paulo. Seu marido e seu filho testaram negativo para a doença. Simai está totalmente assintomática, de acordo com a assessoria. A cantora está cumprindo os protocolos de isolamento social e está em confinamento em sua casa, no bairro de Alphaville, na capital paulista. Me sinto bem, sem nenhum sintoma. Porém, mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los, afirmou Simai por meio da assessoria. Devido ao seu diagnóstico, Simai precisou adiar uma viagem que faria a Espanha, onde tem uma casa. Vivinho da Silva, diz Brito Júnior, desmentindo notícias de que estaria morto. A apresentadora ilunizou fake news sobre sua morte nas redes sociais. O ex-apresentador da Record, TV, Brito Júnior, o primeiro a comandar o reality show, A Fazenda, usou as redes sociais esta semana para repercutir uma notícia de que ele estaria morto. Muitos estão me ligando para perguntar sobre notícias de que eu teria morrido. Quero esclarecer que até o momento me encontro vivindo a Silva, garantiu e analisando a fake news. O jornalista aproveitou a publicação para ensinar que é preciso checar as informações oficiais antes de publicá-las. Em todo caso, vou consultar a agência Lupa para ter certeza de que está vivo. É a obrigação do bom jornalista a checar as informações antes de publicar. Obrigado pela consideração e por eventuais lágrimas derramadas em vão. Prometo que não irei decepcionados, concluiu. Os internautas comentaram a publicação do ex-apresentador. Mas morreu ou não, Britão? Perguntou um fã. A outra admiradora disse Graças a Deus está vivíssimo. Faz muita falta na TV. Hashtag verificamos. Vídeo de criminosos armados no Rio de Janeiro é ficcional e não tem relação com proibição do STF. Circula pelas redes sociais um vídeo com um grupo de criminosos fortemente armados descendo um morro em uma comunidade no Rio de Janeiro. Ao dobrar uma esquina, os bandidos apontam suas pistolas e fuzis para dois policiais que estão ao lado de uma viatura e não esboçam reação. O bando prossegue sem ser incomodado. Várias pessoas filmam a cena com seus celulares. Segundo a legenda, esse é o resultado da proibição do Supremo Tribunal Federal, STF, para que a polícia não suba aos morros do Rio. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. Resultado da proibição do STF, para a polícia não subir aos morros do Rio de Janeiro. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. O vídeo que circula pelo Facebook mostra a gravação de uma cena do filme Rocinha. Toda a história tem dois lados na última quarta-feira, dia 19. Lançaram uma fake news falando do filme. Afirmou por telefone Bruno Scherner. Bruno é produtor independente e BS Produções, responsável pela longa-metragem. Algumas pessoas que filmaram a cena pelo celular começaram a compartilhar vídeos, como se fossem um registro de um acontecimento real em que criminosos intimidam a polícia. O longa-metragem começou a ser gravado no início do ano, antes da pandemia. De acordo com o Scherner, a BS Produções retomou as filmagens na última quarta-feira e o trabalho deve continuar pelas próximas semanas. Ele explicou à agência Lupa o contexto da cena que realizou. Os bandidos querem conversar com os policiais para dizer que não é com eles que tem um problema, mas com outra facção criminosa, disse. Outras imagens de Rocinha aparecem no perfil da BS Produções no Instagram e em publicações feitas por participantes do longa-metragem, como o ator Peter Brandão. A estreia do filme está prevista para o ano que vem nos cinemas. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro também afirmou em nota que se trata de uma produção artística. O material audiovisual em questão faz parte da gravação de um filme, tendo sido gravado na quarta-feira de ano 19 de agosto, na comunidade da Rocinha, diz o texto. Restrições A proibição da STF para a Polícia Não Subirmoso do Rio de Janeiro, citada no post que circula pelo Facebook, resulta de uma decisão liminar tomada pelo ministro Edson Fachin em 5 de junho e confirmada em 4 de agosto pelo plenário do tribunal. A corte determinou a suspensão das operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia da Covid-19, em resposta a uma ação de ajuizada em novembro pelo PSB, a argüição de descumprimento de preceito fundamental 635. O partido pediu a garantia dos direitos dos moradores dessas áreas, que saiam sendo violados pela política de segurança pública do governador Wilson Vissell do PSC. Com a decisão do STF, operações policiais podem ser realizadas apenas em casos excepcionais e precisam ter acompanhamento do Ministério Público Estadual, que devem ser informados sobre essas ações. Na última segunda-feira, dia 17, o tribunal determinou outras proibições. Está restrito o uso de helicópteros, que só podem ser empregados se houver justificativo. Os agentes de segurança devem preservar vestidos de crimes. Fotos e laus de necropsia devem estar anexados às investigações. E escolas e hospitais não podem servir de base operacional para as polícias civil e militar. Uma versão semelhante dessa checagem foi feita por fato ou fake das organizações Globo. Aos fatos e boaz.org Aliás, Grupo Globo, não é mais organização de Globo, agora é Grupo Globo. Hashtag verificamos. É falso que o uso generalizado de máscaras tem sido desencorajado no mundo. Circula nas redes sociais que o uso generalizado de máscaras tem sido desencorajado em todo o mundo. Segundo a publicação, órgãos como a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Não recomendo que pessoas saudáveis usem máscaras ou que usem somente em casos de contato com pessoas infectadas. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da agência Lupa. O uso generalizado de máscaras tem sido desencorajado em todo o mundo. Até a OMS diz que se você está saudável, a máscara é indicada apenas caso esteja cuidando de alguém infectado. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. Em junho, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou um guia sobre o uso de máscaras cirúrgicas e de tecidos. Nele, é dito que as máscaras devem ser usadas pelo público em geral, incluindo as pessoas saudáveis, como parte de uma estratégia abrangente de medidas para suprimir a premissão do novo coronavírus. Esse posicionamento não foi autorizado desde então. Inicialmente, a OMS não recomendou o uso generalizado de máscaras. Em documento publicado em abril, a instituição orientava o uso de máscaras cirúrgicas apenas para pessoas que apresentavam sintomas e aquelas que estavam cuidando de um paciente com Covid-19, além dos profissionais de saúde. Na ocasião, a OMS chegou a dizer que não havia evidência de que o uso de uma máscara por pessoas saudáveis poderia proibir o novo coronavírus. Contudo, a instituição mudou suas orientações em junho, segundo o órgão, para incorporar as descobertas mais recentes de pesquisas científicas. Vários estudos mostraram que, embora as máscaras caseiras não sejam totalmente eficazes na disseminação do vírus, elas ajudam a reduzir significativamente a taxa de transmissão. A Lupa já fez uma checagem similar. Em julho, circulou um boato dizendo que a OMS teria mudado de posição novamente e deixado de recomendar o uso de máscaras. Nos Estados Unidos, o CDC não recomenda que pessoas saudáveis usem máscaras. É falso! A informação analisada pela Lupa é falsa. A recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, atualizado em 7 de agosto, é de que todos devem usar máscaras em ambientes públicos ou quando estiverem perto de pessoas que não moram em suas casas, especialmente quando outras medidas de distanciamento social são difíceis de manter. A recomendação do CDC é de não usar máscaras cirúrgicas e respiradores do tipo N95, deixando-as a profissionais de saúde. São suprimentos essenciais que devem ser preservados ou reservados para profissionais de saúde e outros socorristas. A CDC, ou CDC, também não recomenda máscaras com válvulas ou respiradores unilaterais que permitem que o ar seja exalado por um orifício no material, o que pode resultar na expulsão de gotículas respiratórias que podem atingir outras pessoas. Em 14 de julho, o diretor do CDC, Robert Redfield, afirmou em entrevista ao Journal of the American Medical Association, que, se todos os norte-americanos usarem máscaras, a aldo acrescente de casos de covid-19 no país pode estar sob controle em um período entre 4 e 8 semanas. Por meio do Twitter, o U.S. Surgeon General solicitou que as pessoas parem de comprar máscaras. É falso. A informação analisada pela Lupe é antiga e já foi citada fora de seu contexto original. No passado, Jerome Adams, cirurgião geral dos Estados Unidos, um dos carros mais importantes no serviço de saúde pública do país, solicitou que os americanos não comprassem máscaras. Contudo, ele se referia a modelos profissionais e não as usadas pela população em geral. Com o surgimento de evidências científicas de que máscaras caseiras ajudam a evitar a disseminação da doença, ele passou a defender seu uso. Em 29 de fevereiro, Adams postou no Twitter um pedido ao público para que parecesse comprar máscaras. A preocupação na época é de que os estoques de equipamentos de proteção para combater o novo coronavírus se esgotassem. Até aquele momento, as informações sobre a covid-19 e o uso de máscaras ainda eram escassas. Eles, as máscaras, quer dizer, elas, as máscaras, não são eficazes na prevenção de que o público em geral pegue o hashtag coronavírus. Mas, se os profissionais de saúde não puderem fazer com que eles cuidem de pacientes doentes, isso os coloca e as nossas comunidades em risco, disse Adams na rede social. Contudo, desde então, diversas pesquisas mostraram que o uso de máscaras caseiras para a população em geral ajuda a reduzir a transmissão da doença significativamente. Por causa disso, desde maio, ele defende publicamente seu uso e fala sobre o assunto constantemente em seu Twitter. Em 28 de junho, por exemplo, ele publicou diversos tweets recomendando o uso de máscaras. Inclusive, em um vídeo, ele ensina como fazer uma máscara caseira usando tecido. Há diversos outros tweets publicados recentemente por Adams recomendando o uso de máscaras. Em julho, ele falou sobre meios de comunicação que têm usado sua fala de fevereiro fora de contexto. Máscaras são nossa melhor ferramenta para diminuir a disseminação de Covid-19. Eu venho dizendo isso há mais de três meses. Infelizmente, em duas entrevistas recentes na TV Nacional, houve um foco em informações desatualizadas de fevereiro e março, disse. Na Europa, usa quem quer e não usa quem não quer. É falso! A informação analisada pela lupa é falsa. A maioria dos países europeus exige, sim, o uso de máscaras ao sair de casa. Não há uma regra unificada e, portanto, as determinações iriam de acordo com o país. Em alguns lugares, é permitido sair sem máscara na rua, mas o uso é obrigatório em ambientes fechados. Em outros, o uso é exigido em qualquer ambiente público. Na Espanha, por exemplo, as pessoas a partir dos seis anos estão obrigadas a usar máscaras em vias públicas, espaços fechados e em transportes públicos. O não cumprimento pode ser considerado uma infração leve, com multa de até 100 euros. Essa exigência também é feita em parte da França. Já em Portugal, o uso de máscaras só é obrigatório em ambientes fechados. Até mesmo na Holanda, que ganhou notoriedade por não recomendar o uso de máscaras, algumas regras estão em vigor. O uso é obrigatório no transporte público, por exemplo. A única exceção, na Europa Ocidental, é a Suécia, onde o uso de máscaras só é obrigatório em aeroportos internacionais. Uso de máscaras no Brasil No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras caseias em locais onde pode haver aglomeração. Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas e espelhidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos, diz nota técnica, publicada em 4 de abril. Medo e ansiedade alimentam onda de desinformação sobre crimes na pandemia. Durante a pandemia, falsas histórias envolvendo crimes estão sendo uma forma comum de desinformação. Plataformas de checagens desmentiram ao menos 131 postagens enganosas desse tipo em 36 países, com destaque para a Índia, 24 conteúdos verificados, Estados Unidos, 19, Espanha, 12 e Brasil, 9. As publicações vão de relatos de pessoas que teriam se aproveitado do crime de insegurança para facilitar a atividade ilícitas, até supostos assassinatos de pesquisadores que buscavam a cura da Covid-19. Um dos primeiros boatos desse tipo surgiu em fevereiro nos Estados Unidos. Por lá, circulou uma informação de que um homem de ascendência asiática, infectado com o novo coronavírus, foi preso porque estava assaltando pessoas e ameaçando tossia no rosto das vítimas. A imagem foi publicada originalmente em um site de humor. Contudo, as redes sociais compartilharam a notícia como se fosse verdadeira. Na Califórnia e nos Estados Unidos, outra informação compartilhada no Facebook dizia que impostores vestindo trajes de proteção estavam assaltando em residências. Segundo a publicação, os supostos criminosos vinham de porta em porta, dizendo que estavam verificando a temperatura dos moradores numa tentativa de controlar os casos de Covid-19 na região. O posto compartilhado por mais de 29 mil pessoas foi desmentido pela polícia local. Rumores similares se espalharam por outros países. Ao menos 16 peças foram desmentidas. No Brasil, um vídeo enganoso trazia uma denúncia de assaltos que supostamente aconteceram em Belo Horizonte e Goiânia. Os assaltantes estariam entrando nos prédios e passando por agentes de saúde com a justificativa de realizar exames para detectar o vírus nos residências. As Secretarias de Segurança Pública de Minas Gerais e Goiás negaram a ocorrência desses crimes. A plataforma de checagem PolitiFact dos Estados Unidos, o professor de Economia e Marketing, Nicholas Meir, da Chapman University, da Califórnia, disse que esse tipo de conteúdo é comum ser compartilhado, principalmente em momentos de altos níveis de ansiedade e medo, como o da pandemia da Covid-19. Os motivos podem variar de uma vontade genuína de ajudar os necessitados a outras mais oportunistas, como tirar vantagem de pessoas emocionalmente vulneráveis, indicou o pesquisador. Falsos assassinatos e prisões. Notícias falsas sobre crimes também foram usadas para espalhar teorias da conspiração sobre a doença. No dia 1º de abril, circulou como uma brincadeira em países águas a informação de que um médico tunisiano que estava prestes a descobrir a vacina para a Covid-19 foi morto na Alemanha. A notícia, é claro, era falsa. Um médico citado nem sequer existia. Contudo, na Grécia e no Marrocos, essa teoria da conspiração evoluiu, ganhando novos detalhes, como a de que o professor foi assassinado pela CIA. No Brasil, um jornalista paraense precisou ver a público nas redes sociais para provar que estava vivo. Um vídeo que mostrava sua suposta execução, após denunciar o superfaturamento em uma obra durante a pandemia de Covid-19, viralizou nas redes sociais. As imagens, porém, mostravam o assassinato de um ex-pulicial no Equador, em 2 de janeiro deste ano. Além de desinformação sobre crimes, também circularam boatos sobre prisões relacionadas ao novo coronavírus. Pelo menos 66 publicações desse tipo foram verificadas no mundo. No Paquistão, um vídeo que mostrava a polícia prendendo um homem foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. A legenda dizia que o rapaz tinha sido detido porque desrespeitou um bloqueio nacional durante a pandemia na Itália. A afirmação era falsa. Na verdade, o registro mostrava a polícia prendendo um homem armado de faca em São Paulo, em março deste ano. Uma notícia falsa, com base no mesmo vídeo, também circulou aqui no Brasil. No México e em outros 13 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Índia e Turquia, circulou que um pesquisador norte-americano foi preso por fabricar e vender o novo coronavírus para a China. O conteúdo citava Charles Lieber, chefe do Departamento de Química e Biologia da Universidade de Harvard, que de fato tinha sido preso, mas o caso não tinha relação com a pandemia. Até mesmo Bill Gates, alvo constante de notícias falsas durante a pandemia, foi preso, entre aspas, segundo produtores de desinformação. Na Espanha e Nigéria, circulou a informação de que o fundador da Microsoft foi para a cadeia por terrorismo biológico. A falsa prisão é parte de uma longa teoria da conspiração que, como não poderia deixar de ser, também envolve o uso da tecnologia 5G para controlar a população. Restaurante chinês causa revolta ao pesar clientes antes de servi-los. Um instalante em Shang-Chi, em Hunan, na China, causou polêmica ao pesar os clientes na entrada, atendendo a uma campanha do presidente Xi Jinping contra o desperdício de alimentos. O peso apresentado na balança servia para dizer, por meio de um aplicativo, a quantidade de comida que o cliente deveria ingerir, pensando em não pedir alimentos que não vão ser consumidos, especialmente quando ele está em grupo e em uma dieta mais saudável. O projeto Prato Limpo sofreu pesadas críticas em rede social, com mais de 300 milhões de referências ao caso, e o restaurante o suspendeu. De acordo com o aplicativo, mulheres abaixo de 40 kg só poderiam pedir dois pratos. Homens pesando entre 70 e 80 kg teriam direito a três. Vai vendo. Queremos nos desculpar. Nossa intenção é combater o desperdício de comida e levar as pessoas a fazerem os pedidos de forma saudável, disse o gerente do Shuyang Fried Beef, de acordo com o South China Morning Post. No início deste mês, o presidente chinês fez um apelo contra o desperdício, citando a alta nos preços dos alimentos provocados pela pandemia do coronavírus. Restaurantes de várias regiões do país apresentaram medidas contra excessos. Em Wuhan, na província de Hubei, restaurantes passaram a incentivar que os clientes retirem um prato dos seus pedidos habituais. Em Liaoning, a mudança foi mais radical. Sugestão de dois pratos a menos em cada pedido. Outros estabelecimentos optaram por multar em caso de comida deixada nos pratos. A mídia estatal também lançou guerra ao mukbang, como é conhecido o tipo de vídeo em que pessoas se desafiam a devorar grande quantidade de comida. Plataformas de streaming prometeram derrubar conta de quem se exibe com excessos alimentares. Aliás, o restaurante fica na região de Hunan, não na província de Hunan e não na província de Hunan. É, na província de Hunan. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal. Cheio de notícias até o fim. Final da Copa do Mundo Na final da Copa do Mundo, o torcedor alemão acha uma lâmpada mágica e resolve ir ao banheiro para esfregá-la. Chegando lá, o torcedor esfrega a lâmpada e de repente aparece um gênio e diz Faça três pedidos, meu amo. O torcedor então diz Quero que você ressuscite minha mãe que morreu na guerra. Estou com muita saudade dela. O gênio então fala Isso é muito difícil. Tente outro pedido. Então eu quero que você ressuscite meu pai. Estou com muita saudade dele. O gênio então diz Ah não, isso é muito difícil. Tente outro pedido. Então eu quero que a Alemanha ganhe do Brasil na Copa. O gênio então diz Qual é o nome dos seus pais mesmo? E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Amorim. E essa foi mais uma edição do Jornal André Amorim. Edição de domingo 23 de agosto de 2020. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia na vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é Abba Pai. E até a edição de segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui!